Serpente Serpente cruel Fez o homem cair Achou que venceu Bem ali no jardim O tempo avançou Surgiram os heróis da fé Lutaram, romperam Mas o mal ficou de pé Mais uma promessa ia se cumprir No ventre de uma mulher ia surgir Uma semente que a mão de Deus plantou Era Jesus, o Salvador O pecado estava sufocando a humanidade Mas a tosta mente esmagaria a maldade Chegou o nosso herói Espírito de sua glória O calcanhar ferido que mudou Toda a história Ele chegou Sem espada, sem escudo Ele não tinha lança Ele chegou Pra estabelecer o reino com nova aliança Seu calcanhar Foi ferido A profecia Se cumpriu E a serpente Que um dia tanto riu Esmagada Será Ele chegou Sem trono Sem coroa Sem cavalaria E caminhou E caminhou Ao matador O seu sangue é o que valeria Pra pôr no fim Um erro que iniciou No jardim E agora diferente será O calcanhar ferido A cabeça da serpente Esmagada Esmagada Mais uma promessa Ia se cumprir No vento de uma mulher Ia surgir Uma semente Que a mão de Deus plantou Era Jesus O Salvador O pecado estava sufocando a humanidade Mas a tal semente esmagaria a maldade Chegou o nosso herói Espírito de sua glória O calcanhar ferido Que mudou Toda a história Ele chegou Sem espada Sem escudo Ele não tinha lança Ele chegou Pra estabelecer o reino Com nova aliança Seu calcanhar Foi ferido A profecia Se cumpriu E a serpente Que um dia tanto riu Esmagada Será Ele chegou Ele chegou Sem trono Sem coroa Sem cabalaria E caminhou Ao matador O seu sangue É o que valeria Pra pôr um fim Um erro que iniciou No jardim E agora diferente Será O seu sangue O seu sangue O seu sangue Com muita força Com muita força livre Estou Morreu o velho adão Em Cristo Eu nasci Voltei Eu nasci Voltei a minha origem Estou de volta Sem trono Sem trono Sem coroa Sem trono Sem trono Em direita Sem trono Sem trono Sem trono Sem trono Tchau, tchau.